Olá aí, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar com você sobre as regras de aposentadoria para 2023. As regras mudaram e muita gente ainda tem dúvida em relação às novas regras e às vezes perde tempo, poderia já estar aposentado e acaba esperando uma coisa que não precisava esperar, por simples falta de informação. Então a nossa missão aqui é sempre informar você, trazer informação que ajude você a conquistar a sua melhor, desejada e merecida aposentadoria. Portanto, então, fique comigo até o final desse vídeo, que hoje eu trago informações relevantes e fundamentadas para você. Bem, antes de entrar num assunto propriamente dito, eu quero mostrar para você uma pergunta de um seguidor nosso, de um inscrito aqui no canal. Então selecionei essa pergunta. E a pergunta que pode responder a dúvida de muita gente. Sempre procura buscar uma informação que possa ter o maior número de pessoas afetadas e impactadas por essa informação. Eu acho que, com o exemplo dele, eu posso ajudar muita gente, inclusive você que está me assistindo agora. Então, deixa eu já compartilhar. Vamos logo para o assunto propriamente dito. Compartilhar aqui a informação para você. Olha aí, a pergunta do nosso colega Jorge Augusto. Ele diz o seguinte. Boa noite, prezado Moacir. Tive o prazer de conhecer seu canal hoje. Já me inscrevi e gostei das suas explicações. Eu muito obrigado de coração, meu caro Jorge Augusto. Meu caso meio grande para explicar, vou resumir. Em 2019, na reforma da Previdência, minha advogada anterior cometeu um equívoco comigo. Eu agora estou com outra profissional que, inclusive, fez meu planejamento previdenciário. Importante. Parabéns por essa decisão aí, Jorge. O planejamento previdenciário ajuda muito. O advogado anterior disse que eu poderia parar de pagar no INSS, porque minha aposentadoria seria especial. No caso, eu teria contribuído 32 anos, alguns meses, porque era especial e faria conversão. Ela deu entrada sem me falar nada e foi indeferida. Agora, com o planejamento previdenciário, eu estou pagando pedágio preventivo, eu não entendi essa questão do pedágio preventivo, até meio de 2024, sendo que já paguei uns 18 meses. Tem alguma esperança de aposentar este ano? Olha aí a pergunta do nosso colega Jorge Augusto Sá Ferreira. Bem, vamos lá. Bom, Jorge, algumas lacunas aí na sua pergunta. Bom, a gente precisava conhecer o teu caso concreto para poder dar uma resposta mais assertiva, vamos dizer assim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, serve para o Jorge e serve para muita gente. Primeiro, ele disse que o pedido da primeira advogada foi indeferido. Indeferido onde? Na via administrativa? Ele não disse isso. Ou na justiça? Porque a gente sabe que a grande maioria, mais de 90% dos benefícios de aposentadoria especial, quando se pede no INSS, ele é indeferido. E aí o que acontece? Você precisa recorrer à justiça para poder ter o seu direito garantido. No meu caso, foi assim. Eu mesmo, o meu pedido de aposentadoria, quando eu me aposentei, eu sou aposentado na especial, ele foi indeferido na via administrativa. E o advogado entrou na justiça e hoje eu estou aqui aposentado. E igual no meu caso, existem milhares, milhares, quiçá milhões de casos de trabalhadores que têm direito a especial, mas que o INSS não reconhece. Ele vai lá, você pede, faz o pedido, ele indefere. Bom, mas a gente não tem certeza, né? Se é realmente na via administrativa, pode ser que como ele entrou com a advogada, ela tenha, então, entrado na justiça. Uma outra questão também que não está clara é, por exemplo, foi indeferido, mas foi 32 anos. Será que foi todo esse tempo que foi indeferido? Ou seja, será que o INSS ou a justiça indeferiu por todos esses 32 anos? Pode ser que você tenha mudado de emprego, você tenha trabalhado em algumas outras, ou em várias atividades. e uma delas, por exemplo, de 5, de 8 anos, de 10 anos, eu não sei, pode ser que essa parte o INSS reconheceu, porque ele vai pegando por período, ele vai pegando os períodos lá que você trabalhou. E, por exemplo, se você trabalhou em várias atividades e tem lá um período de 5 anos que ele não considera especial, ele já indefere seu pedido de aposentadoria, por aquele período. Mas e os demais períodos? Verdade? Pode ser que você já tenha lá 10, 8 anos que esteja reconhecido, mesmo na via administrativa. Então, onde que eu quero chegar com isso? O que você pode fazer? Agora que eu entro nas mudanças das regras. Você pode usar esses 10 anos, converter em especial, vai para 4, 32 com 4 dá 36. Você consegue aposentadoria por tempo de contribuição nas regras antigas, antes da reforma da Previdência. Eu estou dizendo isso, eu trouxe essa pergunta, gente, porque muita gente tem dúvida em relação a isso, que, de repente, pode converter um pequeno período, aumentar o tempo de contribuição e se aposentar na regra antiga, que tem um valor de benefício muito, mas muito melhor. Então, isso é normal acontecer e pegar casos como esse do nosso colega aqui. Então, gente, as regras de aposentadoria, depois da reforma da Previdência, elas mudaram, mudaram muito. Você tem a regra de pedágio de 50%, porque, por exemplo, quem faltavam dois anos para se aposentar lá em 2019 se encaixa, se enquadra nessa regra. Outra coisa, a regra de pedágio de 100%, que também pode ser que você, fazendo uma conversão, aumentando o seu tempo de contribuição, você se enquadra nessa regra. Então, eu tenho absoluta certeza que você, buscando no seu histórico profissional, você deve ter trabalhado em alguma área que tenha um agente nocivo que te dá direito à aposentadoria especial, e aí você converte esse período e você aumenta o seu tempo de contribuição e pode tranquilamente se enquadrar em alguma regra de transição. Por que não? Verdade? Outra coisa, ele disse ali que a primeira advogada pediu para ele parar de pagar o INSS. E aí ele parou e, de repente, isso vai fazer falta para ele. A gente sempre orienta aqui no canal que você busca um profissional da área do direito previdenciário. Não sei se é esse o caso ou não também. Não está dizendo se era uma especialista ou não. Mas eu conheço casos, pessoas próximas à minha família que o advogado mandou ele até sair do emprego. ou não, pode sair do emprego que a tua aposentadoria está garantida. Isso já faz em mais de quatro anos e até agora o cidadão ainda não conseguiu o benefício e está desempregado. Veja só que situação, que buraco que jogaram ele. Então, é comum também isso acontecer. É bom você ter uma opinião de um segundo, uma segunda opinião, de um segundo profissional ou uma outra profissional para antes tomar uma decisão desse tipo. Porque às vezes podem fazer muita falta para você simplesmente ter parado de contribuir para o INSS. Outra questão também que se perguntam muito é a aposentadoria por idade. Como é que está? Aposentadoria por idade hoje a mulher é 60 anos de idade e o homem é 65 anos de idade. A mulher precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição e o homem também 15 anos de contribuição na regra de transição é 20 anos para aqueles que começaram a contribuir depois de 2019. Mas esse pessoal vai bem lá para frente que vai precisar. Então, hoje o homem precisa de 15 anos de contribuição mínimo e a mulher 15 anos de contribuição mínimo, 62 anos mulher e 65 anos o homem. Mas na aposentadoria outras modalidades para quem contribuiu mais 30 anos, 35 anos, não precisa ter 62 mulheres e não precisa ter 65 homens. Muita gente faz confusão em relação a isso. A idade ela vai ser exigida para quem começou depois da reforma da previdência. Mas você que está próximo a se aposentar, você não esquenta a cabeça com idade, você precisa ir da idade para somar o seu tempo de contribuição, para chegar a uma regra de pontos, regra de pontos hoje no tempo de contribuição para a mulher é 90 pontos, ela precisa somar a idade mais o tempo de contribuição em chegar nos 90 pontos, o homem precisa somar a idade mais o tempo de contribuição para chegar a 100 pontos em 2023. Ela vai mudando um ponto a cada ano, certo? E ainda existe a regra, como eu disse, pedágio de 50, pedágio de 100%, idade mínima progressiva. então existem várias modalidades de aposentadoria, por isso que a gente sempre recomenda, busque a ajuda de um advogado especialista no direito previdenciário para poder te auxiliar, para te ajudar. Então, como é o caso do nosso colega o Jorge, ele teve o seu pedido indeferido e agora buscou uma outra profissional e essa profissional já propôs para ele, ele já topou muito bem acertado fazer um planejamento previdenciário, já sabe quando vai aposentar, com certeza vai dar certo a sua aposentadoria. E aí, meu amigo Jorge Augusto, desde já, eu quero te agradecer pela participação aqui no canal, por estar contribuindo com a sua história e podendo, talvez, ajudar mais pessoas com o seu exemplo. E agradeço a todos vocês que deixam seus comentários aqui, que participam com a gente, na medida do possível a gente vai respondendo e vai trazendo aqui mais conteúdo também que possa ajudar mais pessoas. Ok? Meu muito obrigado, meu amigo, minha amiga, para você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus, tudo de bom para você, para a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.